Atualmente, nota-se uma tendência de pessoas buscando hábitos saudáveis. Alimentar-se mal e sempre pular o dia a dia da academia não é fácil. A boa notícia é que com pequenas mudanças no dia a dia, dá para ter uma vida saudável e levar a rotina com tranquilidade. Além do bom e velho investimento em produtos naturais que aceleram o processo. Para dar certo, a mudança requer força de vontade. Eu costumo dizer que a gente dá ali o caminho, mas quem atravessa, quem caminha, quem atravessa aquela ponte é você. Então, nada adianta se a gente der as melhores orientações, eu como nutricionista, montar um plano alimentar ideal, individualizado, com todos os nutrientes que você precisa e você não põe em prática. Precisa de disciplina, a gente precisa estar ali fazendo todo dia aquela coisa e aguardar um pouquinho para ter resultado. Tenho um pouquinho de paciência, mas o resultado vem. A gente fazendo a coisa certa, não tem outra maneira. O resultado vem. Atualmente, um dos produtos que colabora com essa ajuda é o Sem Peso. Ele ajuda a controlar o apetite, desintoxicando o corpo e, consequentemente, potencializa os resultados na busca de um corpo saudável e magro. Além de possuir uma ação emagrecedora, atuando na queima de gordura. O Sem Peso que a gente tem aqui na Mundo Fit, ele acelera o metabolismo, ele diminui o apetite, então ele faz com que você venha a queimar a sua gordura corporal. Então ele vai te ajudar, se você quer diminuir o seu peso, ele vai te ajudar aí, você que quer emagrecer, ele vai te ajudar muito bom, porque ele é um suplemento nacional aprovado pelo registro Anvisa, então a gente está aqui disponível para vender para vocês e quero ter um objetivo emagrecedor. Além de ser 100% eficaz, é aprovado pela Anvisa. Ele é um suplemento que também possui registro no Ministério da Saúde, produzido por dois laboratórios com mais de 20 anos de experiência. Além do treino, tem várias camadas que envolvem, como questão de uma boa alimentação, também o uso de chás, alguns suplementos como o Whey Protein, chás que são diuréticos, que auxiliam na queima de gordura ou no aumento de massa muscular, dependendo do objetivo de cada aluno. Por se tratar de um suplemento alimentar termogênico, ele auxilia na potencialização da queima de gorduras com base no gasto que já se tem naturalmente. Sendo assim, o uso complementar, com a realização de exercícios físicos, eleva ainda mais a eficácia do mesmo. Por questões de saúde, então sempre é bom aconselhar eu procurar um profissional e fazer uma avaliação física, fazer uma bateria de exames antes de vir fazer os treinos, porque assim a gente sabe cada particularidade de cada aluno. Perder peso não precisa ser uma dor de cabeça. Medidas simples ajudam muito no objetivo. Basta manter o foco e persistir nos resultados. Então você precisa procurar esse profissional para você poder fazer uma coisa bem feita, não se prejudicar tanto ter lesões quanto também prejudicar a própria saúde, ingerindo alimentos que às vezes não te faz bem ou muitas das vezes desacelera o processo de emagrecimento, você não consegue chegar àquele emagrecimento desejado, porque às vezes você não usa o que é certo.